Vou mudar de número de zap, não falem mais comigo, vou bloquear toda a minha família, não quero falar mais com ninguém, que parece ninguém, que agora tô verificado, já sabe, né? Se mudem, não quero mais contar com ninguém. A gente Bia veio preparadíssimo, já pegou as coisas dele pra gente levar pra outra casa, que a gente vai fazer os conteúdos lá na outra casa. E falei, Bia, pega só uma sacolinha em casa, olha o que a Bia fez. Cara, tem que ter tudo em mãos, cara. Tem que ter tudo na cabeça pra espada rolar. Ah, que bolsa linda. Gostou? É, que humilhação pra cortar um cabelo, viu? Trouxe sua capa, foi? Vou pegar minha capa aqui. Fila, eu sabia que eu tinha esquecido em algum lugar. Fiquei minha capa aí, meu mestre. Poxa, xa, xa, aí eu comprei aí, rapaz. Aí eu comprei aí. Nem falar nada desgramado. Vou falar pra quê? Vou ir botando a lixice. Tá tendo, Bia? Tá de cara feia, Gabriel? O que é, Gabriel? Ele nem se respeita. O que foi? Sabe quanto tá o preço do cabelo? Quanto tá, Martim? 150 reais. Quanto, meu amigo? É máquina de ouro, ué? É de outro país, é? Tá querendo lucrar nas costas da gente aqui, né? Rapidinho. Rapidinho o cabelo acaba. Rapidinho. É realmente que alguém faça uma feira pra você, é só falar, meu. Se respeita. Pega a visão aqui. Se liga, cara. Se liga, meu brother. 150 reais um corte, velho? Você sabe, você paga sempre. Isso chega a me fadigar. Isso chega a me dar cansaço. Tá querendo botar os 150zinhos no seu bolso aqui, né? Você sabe, senhor rapaz. Fecha a cara. Fecha. Eu sei muito bem o que eu vou fazer. Tem um modo estratégico de pagar isso. Aqui não. Aqui não. Aqui mesmo não. Não vem a grande, não. Não vem a fundo, não. Você treina pra secar o moço, né? Quando você vai cortar o cabelo. Olha o seu jeito, meu. Não diga nada. É sua natureza, né? Eu viajo na sua natureza, sabe? É? Agora você vem todo trans-água e cortar o cabelo. Eu gosto assim, de barbeira, todo fino, cheiroso. Na régua. E com as pessoas pra ficar na régua também. Que beleza. Tem que pagar ele, meu. Faz ok. Vamos lá. Tome. 10 reais. 20. É quanto, mano? 20. 150. 150, é? 10. 20. Pelo, cara, já. Pronto. 20 e 20. Estamos 30, pai. Pai, eu não tenho muito por fazer por você, não. Só tem isso só. E não existe isso em qualquer canto nenhum, não. Você quer tirar a mina como otária? Pai. Pai, deixa isso passar, pelo amor de Deus. Deixe na humildade. Você sabe o que é a palavra humildade? Você sabe o que significa? Só o que cada sonho. Vai ser dessa vez, vai ser sempre do jeito que eu quiser. Ficou mais claro, mano. Agora meta o pé, vai? Ok. Meta o pé agora.